No primeiro vídeo, além da apresentação do livro, falamos sobre como mudar nossos hábitos e se você ainda não assistiu, não se preocupe, o link do primeiro vídeo estará disponível na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo. Falando ainda sobre hábitos, no livro Hábitos Atômicos, James, autor do livro, fala muito que devemos buscar hábitos que estejam relacionados com o tipo de pessoa que queremos ser, que são hábitos baseados na identidade, e isso está ligado diretamente ao ciclo que sempre começa e termina com quem você deseja se tornar, não com os resultados que você almeja realizar. Você está no canal Minhas Lembranças Literárias, aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Imagine a seguinte situação como exemplo, duas pessoas que pararam de beber e quando oferecido um copo de bebida alcoólica para essas duas pessoas, a resposta foi, primeira pessoa, não quero, obrigada, estou tentando parar de beber. Segunda pessoa, não quero, obrigada, eu não bebo. Perceba que nesse caso, a primeira pessoa indica que está lutando para parar de beber. Com esse pensamento consistente, uma hora ela pode se cansar e acabar bebendo novamente, enquanto a segunda pessoa que mudou de identidade, dizendo que não bebe, demonstra que essa atitude não faz mais sentido e com a sua nova identidade, não precisa mais da bebida alcoólica em sua vida. E por isso, que os ensinamentos do livro são tão importantes, pois demonstram na prática, que para acontecer uma mudança significativa em sua vida, é preciso mudar de identidade. Como construir hábitos melhores? Um hábito é um comportamento que foi repetido inúmeras vezes, o suficiente para se tornar uma atitude automática em sua vida, que na prática seria tentar, falhar, aprender e tentar novamente, de forma diferente, até conseguir, e com o tempo, os hábitos ruins desaparecem e os novos hábitos são reforçados. Para criar novos hábitos, segundo o livro Hábitos Atômicos, a chave seria criar bons hábitos através dessas leis. Por exemplo, se você costuma comer cheeseburger no almoço, faça uma marmita para você comer de forma saudável. Torne-os atraentes. Associe uma ação que você precisa fazer com alguma outra que você gostaria de fazer. Assim ficará mais fácil de construir um novo hábito, usando a motivação como recompensa da outra, como o exemplo da marmita acima. Pense em uma comida saudável que gostaria de comer. Torne-os fáceis. É comum do ser humano gostar de seguir aquilo que exigirá menos esforço. Sendo assim, simplifique o máximo a sua vida. Deixe o ambiente preparado e tente reduzir o trabalho e automaticamente o tempo de ação. Por exemplo, já que você escolheu não comer lanche no almoço todos os dias e escolheu a marmita para facilitar o seu dia-a-dia, escolha um dia para montar o cardápio e deixar as marmitas da semana prontas, para facilitar todos os outros dias. Agora que você já escolheu um novo hábito, facilitando o seu dia-a-dia com menos esforço, dê a si mesmo alguma recompensa depois de cumprir o que se propôs. E quando deixar de seguir aquele hábito ruim antigo, lembre-se dos benefícios de tê-lo evitado. Da mesma forma que podemos criar bons hábitos, podemos usar essa mesma linha de pensamento para evitar hábitos ruins. Torne-os visíveis. Não esqueça que hábitos precisam ser estimulados. Nesse caso, remova tudo o que possa servir de estímulo, gatilho, para os maus hábitos. Torne-os pouco atraentes. Faça uma ligação entre os maus hábitos e os sentimentos negativos. Ou seja, lembre-se dos benefícios que a superação deles pode trazer na construção da sua nova identidade. Torne-os satisfatórios. Temos uma grande tendência, ou pelo menos deveríamos, em não repetir hábitos que nos causam sensações ruins, como vergonha ou dor. Portanto, experimente contar para uma pessoa que você confia o seu hábito ruim. Assim, ela te ajudará apontando o dedo quando você cair na tentação de repeti-lo. Para saber se seus hábitos já estão estabelecidos de forma automática em sua vida, basta que você faça um exercício simples. Pare um momento para refletir e faça uma lista, classificando como positivos, negativos e neutros. E sempre que ficar na dúvida, pergunte a si mesmo se isso te ajudaria a se tornar a pessoa que deseja ser. E saiba que o segredo para construir um novo hábito é a repetição e não a perfeição. Trechos do livro Quando você não consegue vencer sendo o melhor, pode vencer sendo diferente. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo resultado, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!